E nesse vídeo eu vou estar te mostrando como é que faz para você estar criando o número fake aí para você estar utilizando aí no seu WhatsApp, tá? Esse método é 100% funcional e eu peço a você para assistir esse vídeo até o final para você entender o passo a passo. Se você assistir o vídeo completo e prestar bastante atenção, você vai entender e vai conseguir fazer aí um número fake aí 100% funcional, beleza? Então eu peço a você para deixar aqui o like aí já para fortalecer o canal, se não for inscrito já se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal. Então vamos lá então. Bom, como sempre eu deixo na descrição do vídeo o link para estar baixando os aplicativos que são esses três aqui, tá? Um deles é o WhatsApp, eu tenho certeza que você já tem aí, pode ser qualquer WhatsApp aí, beleza? WhatsApp Bus no oficial, WhatsApp GB, qualquer um vai dar certo aí, tá? O segundo aplicativo é esse aqui, que a gente vai precisar desse segundo aplicativo para a gente estar dividindo a tela do celular. Alguns celulares aí já tem essa função, mas eu vou utilizar esse aplicativo aqui porque tem muita gente ainda que não tem celular, que tem essa opção para dividir a tela. A gente vai precisar dessa opção aqui para estar utilizando esse terceiro aplicativo aqui que vai gerar o número fake, beleza? Agora a gente vai abrir o aplicativo aqui, eu vou deixar aberto aqui só o WhatsApp primeiro aqui, deixar no jeito aqui para a gente estar adicionando um número aqui, tá? Eu já fiz vários e vários números hoje, testei aqui esse aplicativo, esse novo método aqui, né? 100% funcional. E agora a gente vai abrir o aplicativo para... vamos habilitar primeiro esse daqui, tá? Na verdade para dividir a tela, tá? Assim que você abrir ele aí, ele tem propaganda, você habilita todas as permissões, tá? Ele... o meu aqui no meu caso eu já habilitei as permissões necessárias. Eu vou voltar aqui, aí eu vou só clicar nesse botão aqui para me habilitar esse botãozinho flutuante aqui. Eu vou até sair esse botãozinho aqui que a gente vai habilitar ele para estar dividindo a tela. Agora a gente vai abrir o aplicativo aqui para a gente estar gerando o número, esse aqui, testinal. Depois que você criou um e-mail aí, uma conta Google na verdade, né? Um Gmail, você vai clicar aqui nesse botão Segue Up, clica nele aí. Ele vai te dar as opções para você entrar pelo Google ou pelo Facebook. Pode ser pelo Facebook também, tá? Mas eu recomendo pelo e-mail aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui os e-mails que tem no meu celular. Eu vou escolher o que eu acabei de criar só para estar fazendo esse teste aqui. Eu vou clicar nesse daqui. Pronto, depois que eu adicionei meu e-mail aí, ele vai para essa janela aqui, você vai clicar aqui, ó. Então, atinou nesse último botão. Clica aqui. Clica em Permitir. Clica novamente em Permitir. Permitir novamente. Clica nessa opção aqui de baixo aqui, ó. Clica aqui para continuar. E aqui você vai digitar o código, tá? Beleza? Eu vou digitar o código aqui e vou deixar na descrição do vídeo aí vários códigos. Esses códigos estão funcionando. Já fiz vários testes aqui, tá? Eu vou digitar um deles. Eu vou colocar 613, beleza? E agora eu vou clicar aqui, ó. Continuar. Para ele gerar o número aí, beleza? Ele gerou vários números aqui. Eu escolho um desses aqui, tá? Beleza? É aqui ter um tempo aqui. Eu tenho que ser bem rápido. Por isso que eu pedi para você baixar esse aplicativo para dividir a tela. Agora a gente vai dividir a tela aqui rapidão. Vai abrir aqui o WhatsApp aqui, ó. Deixar aberto. E agora que a gente deixa aqui nesse número aqui, geralmente o seu deve estar 55, tá? E você coloca o número 1, tá? E você escolhe um desses números aí, tá vendo? O tempo já passou e eu vou tentar novamente aqui, tá? Clica aqui para gerar outro número. Vou digitar aqui o mesmo código, 613. Tem vários códigos aí para você testar. Vou clicar aqui em continuar. Tem que ser bem rápido porque senão... Eu vou escolher um desses números aqui, tá? Vou escolher esse primeiro aqui, ó. 613. Vamos lá. 55, 5, 5, 0. 5, 5, 0. E vamos aqui. 29, 21. Vamos ver se esse número vai dar certo. Clica em avançar. Ó, esse número deu certo. Geralmente aparece... O número é banido, tá? Aí você vai ter que tentar novamente. Bota um outro e-mail, tá? Eu vou clicar aqui rapidão antes de perder o tempo. Clica para continuar aqui. Tá? E pronto. Meu nome já foi registrado aqui. E agora eu vim aqui no WhatsApp. Clica em OK. E vou aguardar o código, tá? Sempre a gente pede para ligar. Eu vou aguardar aqui e vou pedir para ligar. Ele vai ligar nesse aplicativo aqui. Vou pedir para ligar aqui. Vou aguardar o tempo aqui de 2 minutos. Aguardar ele. Ele já está ligando aí, ó. Eu vou atender aqui. Vou atender. Vou botar no Viva Voz aqui para a gente adicionar o código. Código de verificação é 826746. Seu código de verificação é 826746. Pronto. Desliguei lá no aplicativo. Eu clico aqui para continuar aqui no WhatsApp. Clico aqui em permitir. Permitir. Vou deixar agora aberto aqui só o meu WhatsApp. Vou fechar aqui, ó. Continuar aqui, ó. E vou digitar só o número qualquer aqui, ó. Teste. Fake. Beleza? Aí clica aqui para avançar. E pronto. O meu número fake está pronto. Viu como é simples e fácil? Eu vou clicar lá nos três pontinhos para a gente conferir, ó. Clicar aqui em configurações. Clica aqui em cima aqui. E o número que a gente criou é esse aqui, ó. Beleza? E para deixar o número seguro aí, é só você ativar a configurações em duas etapas aí no seu WhatsApp para você não perder esse número aí, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou aí, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo. E não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo. E não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo.